Por conta do avanço no número de casos da Covid-19, a Universidade Federal de Roraima anunciou na última semana mudança na data de realização das provas do vestibular 2020. As provas serão aplicadas no mês de maio. Desde março de 2020, Camille Leite estuda de forma improvisada. O local, originalmente, é um salão de beleza, fonte de renda da família. É aqui que a jovem se prepara para o vestibular. O objetivo é cursar direito. Para entrar na polícia, sendo delegado, que só pode se tornar delegado se tiver o curso de direito. O sonho de se tornar acadêmica da Universidade Federal do Estado de Roraima terá que esperar um pouco mais. Isso porque o vestibular, que seria agora, dia 21 de fevereiro, foi transferido para o dia 2 de maio. A gente pensou em cada um no momento. A universidade estava preparada dentro do pré-requisito das normas pré-estabelecidas de segurança. Tinha, mas a gente tem consciência de que é preciso, às vezes, alterar algumas datas para que todos sejam beneficiados. Davi também se dedica para ter bons resultados na prova. Eu costumo estudar a partir de resumos. Por exemplo, isso aqui é a minha pasta de geografia. Geografia é uma das minhas específicas do vestibular, juntamente com a história. Aqui estão os meus resumos. Eu gosto de estudar a partir de resumos. Eu assisto a videoaula no computador e faço os resumos. Todos os meus estudos são assim. A nova data divide opiniões entre os que se prepararam. Voltando a um ponto positivo, aquele aluno que está com dificuldade em algum ponto da matéria, e não entendeu o tal assunto, três meses. Em fevereiro, prova em maio, três meses. Dá para revisar bastante. Ela é boa por conta do tempo que a gente tem a mais para estudarmos. E ruim porque deixa as pessoas mais ansiosas, com medo. A Universidade Federal de Roraima informou que não será aberto o novo período de inscrições para o seletivo. E no dia da prova, todas as medidas de segurança permanecerão. Mesmo que os candidatos estejam vacinados, deverão usar máscara.